Na tentativa para competir no segmento de baixo custo, a Air France aterra em pleno conflito social. Há 16 anos que os pilotos não faziam uma greve de uma semana. Contestam o plano de desenvolvimento da divisão low cost da Transavia, que a direção define como instrumento de crescimento. O presidente executivo, Frédéric Gaget, garante que o projeto não é substituir a Air France pela Transavia, mas completar as atividades da Air France com um ataque no mercado das viagens de lazer com o desenvolvimento da Transavia. A Air France KLM quer aumentar a frota da Transavia para 100 aviões até 2017 e transportar 20 milhões de passageiros por ano. Na filial low cost, os salários são mais baixos e os horários de trabalho diferentes. O jornalista Giovanni Maggi considera que as companhias aéreas europeias não podem recuar. As ligações de curto e médio curso são controladas pelas low cost e é neste segmento que as companhias tradicionais se devem orientar para permanecerem competitivas e alimentar os serviços de longa distância, onde as margens de lucro são maiores. No ano passado, as companhias de baixo custo controlavam 45% do transporte aéreo na Europa, mais do dobro face a 2008. A EasyJet transportou no ano passado quase 61 milhões de passageiros, enquanto a rival Ryanair superou os 81 milhões. Para lá do número de pessoas, as companhias contam com a velocidade de rotação dos aviões para aumentar a rentabilidade. Para os sindicatos dos pilotos da Air France, a concorrência deve-se fazer através da qualidade dos serviços e no modelo de exploração das linhas e não às custas do pessoal, como a degradação das condições laborais e a perda de benefícios adquiridos.